Ok! Todo dia Nasce um novo reggae na Bahia Todo dia Todo dia Nasce uma nova canção Todo dia Nasce um novo reggae na Bahia Todo dia Todo dia Nasce uma nova canção Reggae é som que une o branco com o preto Reggae é som de toda cor Sem preconceito O reggae tem estrelas pra brilhar O reggae nasceu eu vou cantar Reggae Bahia Reggae Bahia Todo dia Nasce um novo reggae na Bahia Todo dia Todo dia Nasce uma nova canção Todo dia Nasce um novo reggae na Bahia Todo dia Todo dia Nasce uma nova canção A força do rastro a bar Inspira o reggae Os reggae Nasce um novo reggae Na avenida Inspiração O reggae tem estrelas pra brilhar O reggae nasceu eu vou cantar Reggae Bahia Reggae Bahia Reggae é som que une o branco com o preto O reggae é som de toda cor Sem preconceito O reggae tem estrelas pra brilhar O reggae nasceu eu vou cantar Reggae Bahia Reggae Bahia Um reggae pintou Um reggae rolou Esse reggae pintou Esse reggae pintou Esse reggae rolou Um reggae pintou Um reggae rolou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Um reggae Um reggae O reggae Um reggae Obrigado.